A marca de eletrodomésticos Portáteis Mundial anunciou no início deste mês um acordo com a empresa Sony para a compra do espaço físico e equipamentos da unidade localizada na Zona Franca de Manaus após a empresa japonesa informar em setembro que fecharia as portas em 2021 na capital amazonense A Mundial vai assumir o comando da fábrica a partir do dia 1º de fevereiro e com a expansão, a estimativa é que a produção de caixas acústicas, por exemplo, dobrem de 33 mil por mês para 90 mil Desde 2014, a Mundial aquece o mercado do Amazonas com produtos da linha de áudio e vídeo Com a compra da Sony, a unidade atual será gradativamente transferida para o novo espaço com área total de 55 mil metros quadrados e 27 mil metros quadrados de área construída Além disso, a companhia planeja fabricar novas linhas de produtos Já temos uma unidade em Manaus que tem uma alta performance e nós estávamos com o plano para 2021 dobrar a sua produção Além disso, tínhamos um planejamento estratégico para em 2022 fazer micro-ondas 2023 ar-condicionado e 2024 televisores Então com a compra da fábrica da Sony, a gente conseguiu, na realidade vamos conseguir fazer 3 anos em 6 meses e lançar todos esses produtos já o ano que vem Um plano prevê a contratação de mais 200 colaboradores para o início da operação no novo endereço e mais 220 a partir do segundo semestre de 2021, quando começa a produção das novas linhas totalizando 660 funcionários só na unidade de Manaus Com a entrada dos novos produtos no segundo semestre, mais 220 Então chegaremos ao final do ano com 660 novos funcionários E já para o ano que vem projetando entre 200 e 300 mais Então poderemos chegar no final de 2023 com de 800 a 900 novos colaboradores aí em Manaus E já para o ano que vem projetando entre 200 e 400 novos funcionários E já para o ano que vem projetando entre 200 e 400 novos funcionários E já para o ano que vem projetando entre 200 e 400 novos funcionários E já para o ano que vem projetando entre 200 e 400 novos funcionários E já para o ano que vem projetando entre 200 e 400 novos funcionários E já para o ano que vem projetando entre 200 e 400 novos funcionários E já para o ano que vem projetando entre 200 e 400 novos funcionários Obrigado.